Sato, Sato, Sato Deus onipotente Cedo de manhã Cantaremos teu louvor Santo, Santo, Santo Deus, Jeová, Criado És um só Deus Excelso Criador Santo, Santo, Santo Todos os remidos Juntos com os anjos Proclamam teu louvor Antes de formar-se Firmamente a terra Eras e sempre E há de ser Senhor Santo, Santo, Santo Nós, os pecadores Não podemos ver Tua glória sem tremor Tu somente és santo Não há nenhum outro Puro e perfeito Céu subenfeitor Amém 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 Tuas obras louvam, teu nome com fervor Santo, Santo, Santo Justo e compassivo És um só Deus, Supremo Criador És um só Deus, Supremo Criador És um só Deus, Supremo Criador Amém